Cadê o rapaz? Ele poderia ter vários apelidos, mas dentro da maior facção criminosa do Brasil, foi apelidado de Bin Laden. Se só tem um bigode ralo e nem uma barba grande aqui pra baixo, o que esse cara foi apelidado de Bin Laden, hein, Percy? Porque o Bin Laden original era um terrorista, autor de vários atentados perigosíssimos. O nosso Bin Laden, esse Bin Laden imitação, era também perigosíssimo. E autor de várias execuções, com detalhe, passar, ele mandava gravar as execuções porque ele gostava de assistir as pessoas que estavam sendo mortas. Ele tinha prazer. Esse cara que você tá vendo aí, com o cara de quem chupou limão, ele adorava ver o sofrimento das pessoas. Vem cá, hoje quem vocês vão matar? Mata aquele cara lá. E ele dava instruções de como ele queria, hein, Percy? Também tinha, ele determinava como, dava o momento final do tiro fatal e gostava de acompanhar os gritos de dor, os gemidos das vítimas, o favor das vítimas e todos os detalhes das execuções sumaríssimas para a saia. Ele e outros com passos na cadeia. Fim da linha pro Bin Laden. Vamos ver. Terrorismo. Homicídios com requintes de crueldade. E até um coquetel da morte. Tudo para expandir a atuação da maior facção criminosa do país. O estado de Ceará é um estado importante. Ele faz ali como se ele servisse de um pit stop entre a fronteira seca, descansa, espera ali no Ceará, para depois sair pela fronteira molhada. Assim trabalha a narcotraficante entre o norte e o nordeste do país. O Cidade Alerta teve acesso a documentos policiais que traçam a personalidade do Bin Laden do Ceará, psicopata e sangue frio. É assim que Wesley Maciel Gomes descreve a si próprio. Conhecido como Bin Laden do Ceará, o homem é acusado pelo Ministério Público por uma série de crimes e apontado como líder do PCC. Condenado a 35 anos e 9 meses, foi já da prisão federal que ele recebeu o apelido por causa de uma tatuagem. Ele usa o Bin Laden como é o Bin Laden, que a gente conhece, que hoje já está morto, mas que representa o terrorismo. Bin Laden é considerado engajado e fiel às ambições da facção. De dentro do presídio, organizou rebeliões e empreendeu ações criminosas para intimidar a instalação de bloqueadores de celulares nas unidades prisionais. Em uma dessas ações, ordenou que comparsas ateassem fogo a um ônibus. O motorista do coletivo teve parte do corpo queimada. Nas conversas telefônicas interceptadas, as autoridades comprovaram que Bin Laden assassinou um detento queimado vivo. E que esse prisioneiro, antes de ser morto, pediu para morrer no coquetel. Coquetel, de acordo com a polícia, é a mistura de cocaína com café usada por Bin Laden para executar alguns de seus desafetos sem que eles sentissem dor. O líder da facção no Ceará ainda enviava vídeos dessas execuções para a esposa. E chegou a pedir que ela comprasse uma bermuda nova para ele, já que a que usava estava muito suja de sangue e teve que ser descartada. A companheira de Wesley é a Diana Nascimento Bastos, responsável pela contabilidade dos lucros do tráfico. Em uma das discussões que o casal teve, o criminoso, mesmo estando atrás das grades, atacou um rival. Bin Laden diz que foi buscá-lo dentro da cela e que o acertou várias vezes com uma barra de ferro na região da face e na cabeça. Conta que estava sentindo muito ódio da esposa e que descontou todo o ódio em sua vítima. Para alcançar os objetivos criminosos, Bin Laden contava com uma vasta gama de parceiros, que atuavam como gerentes dos pontos de venda de drogas e também como laranjas, que ofereciam suas contas bancárias para a movimentação do dinheiro. Contava também com parceiros em outros ramos de atuação da organização, como ladrão de veículos. Além do Bin Laden, outros 12 membros do PCC foram acusados pelo Ministério Público. As pessoas de maior confiança seriam João Bosco Cavalcante Bezerra Neto e Gleidson Vital Soares. As investigações começaram com base em um relatório da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, que afirma haver uma expansão do PCC no Estado nordestino. Ele começa a chamar atenção dentro do sistema prisional e principalmente para as investigações do Ministério Público e da Polícia Judiciária, porque ele começa a perceber, e eles começam a perceber, o número de batismo dentro do sistema prisional de presos do PCC, seguindo aquele rito que depois de batizado, aquele indivíduo que passa a integrar a facção tem toda um regrame a cumprir e sendo inclusive muito difícil ele abandonar a facção. E com isso ele vai dominando o sistema prisional. Apesar de todos os indícios e provas, Bin Laden nega tudo e diz nunca ter feito parte da Organização Criminosa Paulista. O Marcola nunca assumiu seu indivíduo chefe daquela facção criminosa. Também não chefiou ou coordenou nenhuma célula jurídica da Organização PCC. Nunca. O Bin Laden, nas escutas e quando é ouvido pelo sistema de justiça, ele também nega que está envolvido e que é uma das lideranças, pelo menos naquele espaço territorial dessa facção criminosa. Ele se coloca como um criminoso comum. Bandido nunca fala a verdade mesmo, né? A justiça não vai acreditar nesse Bin Laden também.